Alô, alô, turma do Política ao Quadrado, e aí, tudo bem com vocês? Tô aqui hoje com o Germano Neto. E aí, Germano, você vem sempre aqui? Tudo bom, Caio? Vem de vez em quando. Venho quando me chamam aí. É um prazer estar aqui com vocês. A Lívia não pôde estar aqui com a gente. Então, tô aqui hoje a substituindo. Espero cumprir esse papel à altura. Um beijo pra Lívia. E hoje a gente tá recebendo aqui o jornalista Fausto Oliveira. Ele é jornalista especializado em indústria e infraestrutura, é escritor e está lançando o livro O Ancap. A gente vai falar sobre tudo isso. Vai falar também sobre a edição do blog Revolução Industrial Brasileira, que tem cursos, tem uma série de... tem colunas, tem uma série de funcionalidades lá que o Fausto edita. Muito obrigado pela presença, Fausto. Caio e Germano, um prazer falar com vocês. Obrigado por me receberem aqui no Política ao Quadrado. Acho que é um podcast que tá se projetando, né? Tá ganhando aí sua dimensão, seu espaço no mundo. Fico muito honrado de poder contribuir com as minhas ideias, com as minhas colocações. Comentar também o lançamento do meu livro. Agradeço a possibilidade de falar sobre isso também. Já exatamente na semana do lançamento. Então, pra mim, é importante ter esse espaço. Portanto, eu fico realmente muito honrado e muito grato. Ô Fausto, vamos começar pelo livro, né? Vamos começar então pelo livro. Acho que a gente pode até... O ANCAP, né? O ANARCO CAPITALISTA. É isso, né? Da onde que veio essa ideia antes de qualquer coisa? É um livro de ficção, né, Fausto? Você é um jornalista, você escreve sobre indústria no Brasil. Faz bastante tempo. Jornalismo econômico de alta qualidade. Pra quem não acompanha o Fausto, a gente vai falar mais sobre o trabalho que ele faz aqui. Mas o livro, o ANCAP, é um livro de ficção. É seu primeiro livro de ficção, né? Exatamente, Germano. É um livro de ficção. Eu comecei a me notabilizar nessa questão do jornalismo econômico e setorizado na indústria, né? Através do projeto Revolução Industrial Brasileira, em 2019. Em função do fato de que eu tinha uma trajetória dentro do jornalismo técnico industrial, já em empresas de mídia, né? Setorizada. E resolvi levar isso pro público. E foi um sucesso. As pessoas gostaram, né? De entender um pouco mais do que é indústria, etc, etc. Na perspectiva de desenvolver um pouco a noção de que o Brasil precisa se reindustrializar, de que não se pode apostar tudo nos setores econômicos primários, de que as finanças, né, no Brasil adquiriram uma hegemonia sobre os destinos da economia, que é muito perigosa. E isso chegou até um certo ponto. Em determinado momento, eu percebi, primeiro, que a gente precisava chegar em novos públicos, né? E, segunda coisa, eu percebi que eu mesmo estava precisando exercitar um pouco mais uma característica que eu sempre gostei de ter, sempre tive e sempre exercitei, mas que eu deixei de lado há muito tempo, que é a de narrador, a de ficcionista, né? Eu sempre, na vida, gostei de exercitar esse lado ficcionista. E publiquei pela internet, assim, em sites de... Esses sites de colaboração textual, né? Cheguei a publicar várias coisas, assim, narrativas breves e tal. E as minhas narrativas maiores eu nunca tive a oportunidade, né? Por causa do sistema editorial brasileiro, que ainda é muito incipiente, nunca tive a oportunidade de publicar. Mas, agora, eu cheguei a um formato que eu falei, cara, eu adquiri uma experiência no jornalismo econômico muito grande. Isso levou a estudar a economia, né? Isso me levou a entender as linhas de pensamento da economia e tenho uma posição que todo mundo sabe qual é, né? Eu sou um cara aliado aí do desenvolvimentismo brasileiro, né? E aí, sempre me incomodou muito, dentro da discussão econômica, essa maneira irresponsável de tratar o liberalismo em geral, né? Mas, principalmente, essas vertentes que nascem a partir do neoliberalismo, como se fossem o único modo de pensar a economia, né? De tal maneira que, hoje, na juventude brasileira, existe um consenso artificial e muito nocivo, na minha opinião, pelos pensamentos ultraliberais, né? Pelas formas de pensar que são todas elas ultraliberais. E é claro que eles... Eu vim a descobrir isso pesquisando por livro. Dentro desse grupo, né? Existe uma luta encarniçada por identidade, né? Um anarco-capitalista não se considera liberal, né? Um austro-libertário não se considera anarco-capitalista. Um objetivista não se considera um anarco-capitalista. E assim vai. Quer dizer, eles... E tem dentro deles... Um movimento até, Fausto. Esse movimento é um movimento que a esquerda já vive faz muito tempo, né? Exatamente. A fragmentação da esquerda, né? É similar. É similar. Eu te diria que é realmente uma... É um espelhamento dessa fragmentação das esquerdas em miríades de posições. Existe também nessa nova direita, dentro do debate filosófico, econômico e jurídico, essa miríades de posições que está se formando. E aí eu descobri tudo isso. Estudei um pouco, né? Fui ler um pouco os absurdos que essas pessoas dizem, né? E resolvi condensar numa narrativa e chamar de o-ancap, porque eu percebi que, esteticamente, dentro dessa nova direita, existe, assim, um certo tesão da parte dessa juventude em se definir como ancap. Porque é uma palavra interessante. É uma palavra compacta, é uma palavra objetiva. Faz uma certa rebeldia, né? Exatamente. Exatamente. Tem um elemento rebelde, tem um elemento até quase que revolucionário na cabeça deles em serem ancap. Quando, na realidade, você vai esmiuçar o discurso desse pessoal, são todos caudatários, são herdeiros do neoliberalismo mais grosseiro. Só que eles especificam determinadas linhas de pensamento dentro do neoliberalismo mais grosseiro e, no fundo, são utilizados politicamente por uma agenda privatizante, uma agenda anti-solidariedade social, uma agenda do direito natural contra o contrato social, entre outras coisas que vão provocando, na sociedade, no caso, na sociedade brasileira, né? Certos danos irreparáveis, como, por exemplo, as perdas de capacidade produtiva, a perda de processos de solidariedade social, como no sistema público-saúde. E o livro vai explorar o quê? A aplicação desses pensamentos um pouco mais extremados do neoliberalismo de uma ideia ficcional que leva os personagens a entrar num conflito cujo centro é a existência ou não de um sistema público de saúde no Brasil. Então, essa narrativa acaba sendo um exercício ficcional da seguinte hipótese. E se nós chegássemos a um ponto em que a política fosse dominada por essa gente? E aí temos um desenrolar, né? Que eu acho que propõe certas coisas, e esse é mais ou menos o teor do livro One Cup, que está aí já para as pessoas disponíveis, já para as pessoas, enquanto ouvem esse podcast, já está disponível. Eu espero que vocês possam depois colocar o link aí, para as pessoas poderem ter acesso ao livro também. O link, para quem estiver escutando no YouTube, o link vai estar aqui embaixo. Para quem estiver escutando nas outras plataformas, é só vocês procurarem Fausto Oliveira One Cup, que vocês vão conseguir achar provavelmente na Amazon, não é, Fausto? Sim, exatamente. Vai estar disponível no Amazon em formato de e-book, e tem também a versão impressa do livro, que está disponível pela editora, que é a editora Flyve, de Minas Gerais, uma editora que me tratou muito bem. Flyve, que se escreve como? Flyve, que se escreve como? Então, é uma grafia um pouco diferente. É F-L-Y-V-E. F-L-Y-V-E. Mas eles têm uma forte presença no Instagram, nas redes sociais todas, assim, não é muito difícil de encontrar. Então, esse pessoal... Depois eu quero... Eu quero agradecer a eles aqui publicamente também a possibilidade de ter publicado meu livro com eles, tá? Então, pelo site da Flyve e pela Amazon, está disponível já o Ancap. Ô, Fausto, eu quero depois saber como é que foi esse processo de negociação, porque logo no começo você falou que é muito difícil, esse mercado editorial brasileiro. Eu tenho curiosidade em relação a isso, mas antes eu queria saber, assim, quando você começou essa pesquisa, quando você, enfim, mergulhou nessa juventude que se diz Ancap, e qual foi o seu maior achado? Você ficou realmente preocupado? É uma coisa que está se falhando mesmo? Ou é uma coisa ainda muito restrita e tal? Olha, então, vamos lá. Quando eu comecei a Revolução Industrial Brasileira, ainda só como um canal no YouTube, eu fiz uma associação muito próxima com o Paulo Gala, que é o grande economista de desenvolvimento da complexidade, todo mundo conhece, e eu e o Paulo Gala começamos a discutir essas novas falácias econômicas. Ele tinha cunhado um termo chamado YouTubenomics, né? Que é uma mistura de YouTube com economics. Então, ele dizia assim, não, não ouçam o YouTubenomics, ou seja, os economistas de YouTube, porque todos eles, como o Fernando Urich, o próprio Samidana um pouco, e vários outros, o Ricardo Amorim, por que não? São pessoas que vão estreitando a visão dos demais, do público, criando essa ideia de que só existe um tipo de pensar economia. Pois bem, e ele chamou isso de YouTubenomics e tal. E aí, cara, a gente começou a criar uma série de vídeos, e fizemos alguns, depois parou, para demolir o YouTubenomics. E isso gerou um bafafá danado, porque quem foi que ficou mordido com o demolindo o YouTubenomics? Foram os libertários, né? Foram os ancapes, os libertários, os austro-libertários, ou seja, toda essa segmentação que eu meio que achato no livro, né? E chamo todo mundo de ancape mesmo. Eles ficaram, inclusive, muito enfurecidos comigo, porque na capa do livro, segundo eles, não tem nenhum ancape. Mas a ideia é essa, a ideia é achatá-los da mesma maneira como eles nos achatam, e provocar neles esse desconforto de serem achatados, de serem homogeneizados, retiradas as suas diferenças, que é exatamente a maneira como eles tratam os demais no debate público, e aí isso gerou um grande incômodo. Então eu descobri, a coisa mais impressionante que eu descobri dentro desse tempo, que eu fiquei olhando na internet, o que esse pessoal pensa descobrindo os autores e indo entender o que os autores originais diziam, etc., é que, conceitualmente falando, o ancapismo, o libertarianismo, o austro-libertarianismo, esse pessoal que segue Mises, Hayek, e aí dentro disso segue o Rothbard, o Molinari, o Hans-Hermann Hoppe, etc., etc., Na realidade, tem um projeto de sociedade absolutamente aristocrático, absolutamente aristocrático. Eles não identificam a origem social como fator de diferença entre os seres humanos. A diferença é basicamente moral, natural, ou por mérito. Ou você nasce para ser líder, ou você nasce para ser servo. Ou você nasce para ser empresário bem-sucedido, ou você nasce para ser um trabalhador ferrado. Então, é o tal do direito natural. E a ética que eles montam para justificar isso, que é a tal da ética argumentativa, é um sistema fechado, que só pode se confirmar uma vez que esteja isolado, conceitualmente, do restante das éticas, do restante da União, isolado da realidade como um todo. E se a turma tem algum recorte de classe? Você percebeu que é uma galera que faz parte da elite? Ou tem gente, enfim, tem estudante, até classe média remediada, que está embarcando nessa ideia aí? Aí é que está o perigo, Caio, porque é um pensamento que, claro, se você simplesmente jogar esse pensamento numa sociedade que não está contaminada, ele será um pensamento apropriado por pessoas da elite. Inicialmente. Inicialmente. Porém, a propaganda e as infecções mentais que se fazem na cultura, através da internet, principalmente, e o livro trata exatamente disso, de como que essa psicologia de grupo vai formando essas manadas, inclusive com pessoas que jamais teriam por que aceitar esse tipo de pensamento. Então, essa propaganda vai transformando o próprio pensamento numa vulgarização. Então, hoje, o ancapismo de internet brasileira é vulgarizado em relação às teses originais do Rothbard, do Hans-Hermann Hoppe, etc. E essa vulgarização acaba criando uma espécie de extrato de menor importância intelectual que é absorvida por uma juventude que já não crê mais na questão da solidariedade social, que já não crê mais no Estado, que já não crê mais no sistema público de saúde, na educação pública. E isso é um problema. Então, eles se apropriam dessa ideia de que eu, agindo por minha própria conta, em meu próprio benefício, faço melhor por mim do que qualquer outra coisa que a sociedade possa fazer. Alguém confirma isso para ele com argumentos bonitos e ele conclui a partir daí, então, que ele pode existir independentemente da sociedade. E aí começa a haver um problema que foi relatado para mim em termos práticos por professores e outras categorias profissionais que dizem o seguinte, olha, a juventude está maluca. Teve pais, por exemplo, que me contataram durante a divulgação do livro dizendo, olha, eu meio que perdi meu filho. Meu filho virou ancap e aí ele foi idiotizado na escola, ficou sem amigos, brigou com a mãe, brigou com o pai e agora está perdido na vida, está sozinho e tal, só com os amiguinhos dele. Porque esse pensamento acaba embolhando as pessoas, ele isola as pessoas da realidade, porque ele não trabalha com as contingências lógicas da realidade. Ele só pode funcionar quando ele é autoconfirmativo. Daí o princípio básico... Cara, isso é bizarro. Isso é bizarro. É bizarro. Mas isso aí, Fausto, isso aí não... Daí me permita aqui. Isso não acontece só entre os ancaps, né? Vamos aqui fazer... Esse fenômeno de isolamento social e de aproximação somente dos similares, né? Acho que a internet opera assim. E quando a gente vê o crescimento da internet, de usuários da internet no mundo inteiro, de acesso, tudo isso, isso começa a acontecer em todos os campos da vida política. Então, tem um desafio grande pra acontecer. Claro que, nesse caso especificamente, é pior ainda, porque essas pessoas não têm nenhum tipo de... Ninguém se sente preocupado, por exemplo, com a viúva que mora do outro lado da cidade, que o marido trabalhava, que agora ele morreu, enfim, e ela não tem emprego nenhum. E como é que ela vai fazer pra sobreviver? Esses caras não enxergam nenhum tipo de relação civilizatória da sociedade entre eles e essa pessoa, e essa mulher. Não enxergam nenhum. Então, no caso dessa turma, é pior ainda. Mas eu queria te perguntar um negócio. Você... Como é que começou na sua cabeça a construção do livro? E se você puder contar um pouco, talvez, dos personagens principais, quem são eles? Acho que um comecinho, pelo menos, pra galera ficar curiosa, é legal. Claro, claro. Quem que te influencia também a escrever ficção? Ah, boa. Legal. Então, só pegando o gancho que você, Germano, trocou na questão das bolhas de internet, eu diria que existe um problema específico com relação a esse grupo, não pelo fato deles serem uma bolha, porque realmente as bolhas são uma característica da nossa época, né? É uma forma da organização social, que eu acho que é ruim, mas é uma forma que aconteceu, ela está aí universalizada já. O mundo está se organizando nessas bolhas dissemelhantes. A grande questão é que esse pessoal está militando politicamente por uma sociedade de clãs, uma sociedade de indivíduos organizados em clãs, né? Em castas. Em castas, exato. Então, isso é uma regressão muito profunda, né? Então, a partir daí é que eu faço a crítica, né? E a partir daí que eu construo a ideia do livro, né? Então, assim, você quis saber, então, a questão dos personagens principais, de como é que é um pouco desenrolar da história? Então, são dois jovens, tá? Que começa o livro, eles são dois jovens ainda, eles são estudantes de economia e, de repente, um deles adere, por vídeos de internet que ele passa a assistir, ele adere a uma dessas linhas de pensamento, né? Completamente individualistas, completamente isolacionistas do sentido social e começa a se comportar dentro do raciocínio econômico que ele tem por ele ser um estudante de economia, num outro individualismo. Então, ele começa a operar trades financeiros para ficar rico, porque, claro, né? Qual é o objetivo de uma pessoa que não tem nenhum sentido de solidariedade social nem de sentido de construção social na sua cabeça? É um objetivo individualista supremo que, na maioria dos casos, vai ser o quê? Bom, eu vou enriquecer. E é o que acontece. Todo esse pessoal acaba indo aí para os bitcoins da vida, etc., na perspectiva de quê? Do enriquecimento pessoal. Então, o livro começa com esses dois estudantes de economia, um deles vira um ANCAP. Eu acho que os ANCAPs de verdade vão dizer que não é ANCAP, mas aí é a questão que eu achato mesmo deliberadamente para que eles se sintam incomodados. E ele vira ANCAP, vira um anarcocapitalista de internet e trader financeiro. E se dá muito bem. Ocorre que um outro amigo termina o curso de economia e vira um empresário industrial de pensamento mais ligado à economia real, mais ligado à produção, mais ligado ao desenvolvimento e também enriquece. E depois passa um tempo e esses dois caras têm os seus destinos novamente cruzados por causa de um lobby empresarial que quer destruir a saúde pública no Brasil e utiliza-se da influência do trader financeiro jovem ANCAP para propagandear na juventude a possibilidade de um Brasil sem saúde pública como sendo bom. e aí se desenrola uma trama que vai ter um desenrolar que eu não vou aqui estragar, mas que é uma trama interessante, uma trama rápida, uma trama que tem um pique bom, é uma leitura interessante no sentido de que te pega e vai te levando, não é longa. Então, é uma leitura que você vai fazer com certo prazer ou você vai detestar muito ou você vai gostar muito, dependendo da sua posição. e pra responder o Caio, assim, eu... Então, rapidão, rapidão. Então, a trama se dá entre dois amigos, não é entre um cara que vira um anarco-capitalista. Na verdade, os caras podem até achar que o cara não é ANCAP, que o personagem não é ANCAP, mas provavelmente todo ANCAP foi como esse cara é, né? Ele entrou, né? Por mais que os caras não aceitem, eles não podem negar que um dia eles foram muito parecidos com o que o seu personagem foi, pelo que eu entendi aqui. Mas, então, ele não vira... O outro amigo dele não vira um comunista, né, Fausto? Não, de maneira alguma. Embora o livro até passa, tem uma passagem no livro que menciona como ele, na verdade, é chamado de comunista, de socialista, de socialista fabiano e de keynesiano isso, de keynesiano aquilo e não sei mais o quê, pelo ANCAP. Ou seja, espelhando essa relação de achatamento do outro, de desrespeito à identificação do outro, que todos os lados nesse debate polarizado que nós temos hoje em dia praticam. Entendi. Show. Então, Fausto, me fala aí das influências que te, enfim, mais inspiraram para escrever o livro e também me fala assim, a quem interessa a gente ter uma juventude com muitos ANCAPs? Quem patrocina essa propaganda? Essa ideia é funcional para que classe, para que interesse? Vamos lá. Vamos conversar pela parte prazerosa. Eu sou um leitor, desde muito jovem na vida, eu sou um leitor de um dos meus autores favoritos, chama-se Ítalo Calvino. É um italiano da segunda metade do século XX, já do pós-guerra, que construiu uma carreira na literatura assumidamente artificiosa. Eu quero dizer que o artificiosa é a literatura que usa com gosto, usa com prazer o artifício literário, o artifício criativo. Então, ele constrói livros que fazem metalivros dentro do próprio livro, ele constrói narrativas que se autorreferenciam, narrativas que se espelham, um pouco também na linha do que fez com um pouco mais de erudição e nariz em pé o Jorge Luiz Borges, na Argentina. O Ítalo Calvino faz isso de uma maneira mais popular, um pouco mais saborosa também, um pouco mais juvelil. Então, eu sou grande fã e me sinto influenciado pelo Ítalo Calvino. Aqui na literatura brasileira, quer dizer, a literatura brasileira tem uma grande tradição em ser num olhar social, que começa com o final, o Segundo Reinado já mostra muito isso, nós temos uma parte da literatura brasileira mitificando a nacionalidade brasileira, o Zé de Alencar, o indigenismo, não sei mais o quê, e uma outra parte da literatura brasileira inaugurando uma visão social realista, que é Machado, Aloysio Azevedo, como? Perdão? Crítica também, né? Exatamente, que são os primeiros grandes textos críticos da formação social brasileira na ficção, que é o Curtiço, Memórias Póstumas de Brascubas, Dom Casmurro, o Memorial de Aires, toda a obra do Machado, os muitos contos do Machado, que vem a desembocar naquilo que é o pré-modernismo brasileiro, dos quais talvez o João do Rio e o Lima Barreto sejam os grandes campeões. E aí, quer dizer, essa tradição nunca se roubeu. A literatura brasileira tem uma linha riquíssima de crítica social, de olhar social, e eu meio que me alimento disso. É claro que quem vai ler o Ancap não vai encontrar nenhuma similaridade, por exemplo, com o Jorge Amado, que é um grande observador da sociedade brasileira. Não vai encontrar. Mas eu acho que, de certa maneira, está na mesma linha. Então, nós temos gerações de escritores que participaram de uma análise social do Brasil pela ficção. E eu reverencio todos eles, naturalmente. De alguns, eu tiro mais coisas. De outros, eu tiro menos coisas. Até pelos regionalismos. Eu não sou um baiano, então, eu não me sinto muito bem de retirar coisas de Jorge Amado. Assim como não sendo gaúcho, não me sinto muito bem de tirar coisas de Érico Veríssimo. Mas admiro e reverencio ambos. Então, eu vou dizer para você que, assim, dos mais recentes, como carioca que sou, embora ele não fosse carioca, eu gosto demais do Rubem Fonseca. Sou um grande leitor de Rubem Fonseca. E eu sinto que tem um certo, ainda tem um certo resíduo de voz do Rubem Fonseca na minha escrita. Mas que eu já depurei muito. Eu não quero ser um emulador. Então, até por isso, a minha opção temática é fazer uma ficção de economia, uma ficção próxima do assunto econômico, que é algo muito pouco explorado na literatura brasileira. E aí, com isso, eu quero exercitar um espaço que seja meu. fazer uma ficção sobre economia. Agora, então, indo para a sua outra pergunta, Caio, pois é, a quem interessa esse movimento? Olha, eu vou te falar que, bom, interessa para gente muito rica, gente muito internacional, gente que promove as tais das guerras híbridas contra países emergentes no terceiro mundo, assim como fizeram com a Líbia, assim como fizeram com o Egito, fizeram com a Síria, tentaram fazer com a Rússia, ainda tentam fazer com a Rússia, fizeram com o Brasil, muito bem feito, inclusive, fazem agora com o Chile, de uma certa maneira, essa gente que está aí, entendeu, nos grandes programas internacionais, travestidos de ONG, travestido de instituto disso, não sei aquilo e tal, por exemplo, o Instituto Millennium, por exemplo, o Instituto Mises, por exemplo, o Instituto Rothbard, e são pessoas, e aí tem gente que pesquisa isso a sério, não é o meu caso, eu sou apenas um pesquisador, vamos dizer, secundário, terciário do assunto, mas tem gente que pesquisa isso a sério e identifica conexões até com monarquias europeias, por exemplo, sabe? Tem gente que identifica isso como, por exemplo, famílias que são detentoras de grandissíssimos capitais em associação com monarquias europeias ou não, mas que estão aí nos grandissíssimos bancos do mundo, por exemplo, Credit Suisse, seria um exemplo, Credit Agricole, essas coisas, quer dizer, são aqueles poderes que sempre quiseram controlar, de fato, ordenar o mundo ao seu gosto, ao seu projeto, usando novos mecanismos, que a internet, claro, oferece com muita disponibilidade, para atingir um objetivo que a gente sabe qual é, que é a manutenção de países em condição de subordinação, manutenção de classes em condição de subordinação, e para isso, essas propostas malucas de não haver estados nacionais, então, eles querem terminar o estado nacional, o típico ANCAP vai dizer para você, o estado é uma gangue, o estado não serve para nada, então, ele é só um ladrão, o imposto é o roubo, não sei mais o que, então, acabar com o estado, acabar com o estado significa o que? Acabar com a fronteira nacional, transformar as sociedades em que? Em aldeias, onde aqueles que são, entre aspas, mérito, os líderes, e os demais são liderados, esse é o projeto, é um projeto. Onde está organizado politicamente hoje? Essa turma está indo para onde, assim, que se vê? eles têm um desgosto muito grande com a organização política no Brasil, pelo menos, vou dizer especificamente, eu sei que na Argentina tem um cara lá que é o Milley, a cara do Milley aparece, por exemplo, no site do Instituto Rothbard, não aparece a cara do Amoego, por exemplo, mas aparece a cara do Javier Milley, da Argentina, que se auto-intitula ANCAP, na Argentina. Então, assim, eles no Brasil têm um desgosto muito profundo pela organização política, eles não se identificam, ao que eu saiba também, pode ser que estejam identificados com alguma coisa mais subterrânea, mas eles não se identificam com o MBL, eles não se identificam com o Novo, mas é claro que na hora de votar, se é que votam, vão votar nessas pessoas. Na hora de apoiar projetos, embora eles digam que o Novo não é liberal de fato, que o MBL não é ou que eles não são liberais, que eles são alguma coisa mais defensoras do livre-mercado ainda do que liberais, embora eles defendam isso, na hora do Vamos Ver, eles se associam com essa gente, por falta de opção, talvez. Mas eu até exploro essa hipótese no livro de dizer o seguinte, olha, porque o livro se passa num Brasil meio sem data, ele pode ser hoje ou pode ser daqui a alguns anos. e existe no livro essa hipótese, que é a tal da hipótese que eu digo, e se esse pessoal ganhasse expressão política? E se eles tivessem, de fato, capacidade de modificar a estrutura do Estado, no sentido, por exemplo, de passar projetos de lei que fossem diluidores do Estado, de fato, concretamente, não apenas na letra da lei, mas de fato diluidores do Estado, transferissem funções e responsabilidades em institutos inteiros do Estado para a iniciativa privada organizada num sistema sem regulação. E se isso acontecesse? Essa é um pouco a hipótese do livro, que é uma hipótese que pode vir a ser realidade em alguns anos, porque a nossa despolitização é tanta, a nossa entrega aos interesses privatistas é tanta, que talvez aconteça de daqui a alguns anos essas pessoas ganharem uma força política, uma expressão política através do dinheiro que eles têm e isso vira a se tornar um problema realmente sério para a manutenção da própria solidariedade social no tecido social brasileiro. Eu acho que isso, de certa maneira, está até um pouco acontecendo, sabe? É porque a transição é muito gradual, é difícil, até o Bolsonaro falou aí que esses dias que o Brasil é um navio muito grande, que não dá para dar um cavalo de pau, mas se ele disse que não dá para dar um cavalo de pau é porque ele já está tentando movimentar na direção de um cavalo de pau. E aí quando o Caio pergunta onde é que estão esses caras, acho que é bom lembrar algumas coisas aqui. Primeiro que o Paulo Guedes é fundador do Instituto Milênio, por exemplo, e é uma figura que não se vincula partidariamente, ele não é filiado a nenhum partido político, e não precisa se filiar a nenhum partido político para representar o que ele representa. e ele é um cara que é originário desse mesmo berço, ajudou a criar, ajudou a financiar no seu início. Então, o cara que vem do setor financeiro se aproxima da política com muita velocidade, independentemente de qualquer coisa que o Bolsonaro represente naquele momento, Bolsonaro não é ninguém que tinha me aproximado desse cara e tentar construir a agenda que ele propõe lá. Então, o Paulo Guedes vem daí. Outro exemplo é o próprio Constantino, que é um cara que também está ali dentro, mas aí, em vez de cair para a política, ele cai para a propaganda pura e comunicação. Então, esses caras, eles fabricam lideranças, vozes, porta-vozes que podem representá-los, e a minha impressão é que quando essas manufaturas geram lideranças políticas de fato, e a pessoa, ingressa no meio político, esse vínculo meio que se desfaz, sabe? Tipo assim, não, esse cara não pertence mais à gente porque ele ingressou na política, e aí, como a gente é contra a política, a gente é contra o Estado, a gente é contra essa parada toda, esse cara não nos pertence mais, mas esse cara está ali dentro ainda construindo uma agenda muito mais próxima deles do que de qualquer outra coisa, né? Então, eles têm um papel também de meio que dilacerar o espectro político, eu sinto, sabe? Esticar até o limite, esticar, 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 de maneira que, assim, tem cara, tem caras desses aí que falam mesmo na MBL, e os caras são comunistas, né? Exato. Se o MBL é comunista, o que que é o que está depois, o que está mais ao centro do MBL, o que que é um PSDB, o que que é um PDT, o que que é um PSB, né? Esses caras são com PT mesmo, enfim. Então, eles têm um papel mesmo de desnorteamento social quase para conseguir colocar agenda, e quando a gente fala de a que interesses eles servem, né? o Fausto colocou muito bem, assim, serve a mega corporações internacionais que não tem nação, que não tem pátria, que não tem nenhum tipo de apreço a nada, enfim. Por isso a importância da outra figura que o Fausto traz, porque o Ancap é uma figura, pelo que eu entendi, a gente vai ver o livro, vamos ler o livro, curiosamente, O Otron Simonsen. Oi? O Otron Simonsen. Temos uma outra figura aí, enfim, que é um industrial no Brasil, e acho que isso tem tudo a ver também com o projeto que o Fausto vem construindo com o livro, né? Que é da Revolução Industrial Brasileira, e aí eu queria também, Fausto, acho que não é todo mundo que está ouvindo aqui que conhece o projeto da Revolução Industrial Brasileira, mas que você resumisse um pouquinho, assim, como é que também, você falou um pouco no início, mas como é que está hoje o projeto da Revolução Industrial Brasileira, o que você está construindo, está produzindo de conteúdo para as pessoas, informando as pessoas, como é que está esse projeto para a gente entrar um pouco na indústria? Não, com certeza. Um último gancho, assim, que você me despertou uma oportunidade boa de comentar um negócio, assim, olha, existe um sentimento em relação a esse pessoal, os Ancap libertários, os australibertários, não sei mais o que, essa galera toda, né? Eles têm uma convicção muito polêmica a respeito da história moderna, eles são revisionistas históricos, eles partem de um princípio de que o capitalismo, na realidade, nunca existiu. É muito curioso, né, dizer uma coisa como essa. E por isso você nota um certo fogo revolucionário no comportamento, na fala deles, eles dizem que vão destruir o Estado de Direito, eles dizem que vão quebrar e arrebentar, não sei o que, porque para eles, na verdade, eles estão criando, né, o capitalismo, porque o capitalismo, na cabeça desse pessoal, jamais existiu. O que sempre existiu foi um Estado controlador que sempre... E é por isso que o mundo não funciona, né? O mundo não é bom porque o capitalismo não existiu. Exato. Aí você percebe, exatamente, você percebe que a cabeça de uma pessoa dessa, além de ser completamente deformada, torta, doente, né, é uma cabeça que criou uma espécie de muro, né, para a realidade. Porque ao mínimo choque com a realidade, a realidade, né, ela descomprova isso com uma fartura de exemplos, assim, que é um desfile de carnaval, de exemplos, para desconfirmar isso. Então, ao mínimo choque com a realidade, né, esse pensamento simplesmente se dissolve, ele estoura, né? E daí essa necessidade desse pessoal de isolar essa juventude, mantê-los, e usam muito bem o embolhamento da internet para fazer com que esse pequeno exército que eles ainda têm, né, fique isolado da realidade, dizendo para si próprio esse tipo de falsa verdade em que eles acreditam, por exemplo, que nunca houve capitalismo na história da humanidade e que é a tarefa histórica deles construí-lo. Daí esse fogo, esse fervor todo e essa postura raivosa, reativa que eles têm. Agora, então, partindo para a RIB, né, Revolução Industrial Brasileira. Então, Germano, a Revolução Industrial Brasileira fez dois anos, né, em agosto agora. Ela chegou a um ponto de maturidade legal. Eu cheguei a uma conclusão a respeito do projeto de que ele é um projeto de educação social, por assim dizer. Cunhei uma expressão, né, que eu gosto de usar, gosto de repetir, chamada pedagogia do desenvolvimento. Eu acho que o que a Revolução Industrial Brasileira faz é uma pedagogia do desenvolvimento através de vários instrumentos. No meio do caminho, eu tomei uma decisão, eu falei, olha, eu vou me dedicar, então, à Revolução Industrial Brasileira. Então, eu larguei a minha atividade de jornalista pago, né, e passei a me dedicar 100% do tempo à Revolução Industrial Brasileira e a projetos como, por exemplo, o ANCAP. E aí, comecei a criar, dentro da Revolução Industrial Brasileira, instrumentos de autossustentação do projeto, no fundo, é a minha autossustentação também, visando, né, espalhar a palavra desenvolvimentista, contemporânea, essa nova visão de indústria, essa nova visão do que pode ser um Brasil neo-industrializado, qual é a necessidade do Estado, qual é a necessidade de um projeto de desenvolvimento para que essas coisas aconteçam, que benefícios isso pode trazer para a sociedade, por que que se deve apoiar esse tipo de linha de pensamento, né? E aí, comecei a montar uma série de cursos, né, na internet, lancei o meu primeiro e-book, né, o Pedagogia do Desenvolvimento, há poucas semanas, e tudo isso está aí rolando. E, claro, naturalmente, sempre produzindo conteúdo gratuito, tanto pelo YouTube da Revolução Industrial Brasileira, quanto pelo site que nós temos ainda, embora esteja um pouco desmobilizado por falta de pernas, né, para dar conta de tanta coisa, mas tem lá o site, e esses demais instrumentos que eu vou circulando nas redes sociais. Então, tem uma parte que é conteúdo gratuito, tem uma parte que é conteúdo pago para que a sustentação do projeto possa acontecer, e eu acho que, eu vejo assim, o mundo vive um momento histórico de retorno do Estado planejador, as grandes potências centrais já perceberam isso, né, a ascensão chinesa, mais os processos de crise financeira sucessiva no capitalismo ocidental, e a eventualidade que aconteceu dessa pandemia de vírus, né, tudo isso levou a um retorno da ideia de política industrial, a um retorno da ideia de Estado planejador da economia, a um retorno da ideia de que as finanças globais não podem mais governar as movimentações econômicas e as dinâmicas dos países. Então, assim, Estados Unidos voltou ao que era antes, ou assumiu, né, assumiu de novo que eles são um Estado desenvolvimentista, a Europa voltou ao que sempre foi, assumiu de novo que sempre praticou, né, o planejamento econômico, o desenvolvimentismo, sempre teve política industrial na Europa, assim, nos últimos 40 anos eles disseram que não havia, mas sempre teve. Então, agora está todo mundo, assim, né, a nu, né, essa é a verdade do mundo, está desnudada, e aí, o que eu espero, né, eu espero que, nos próximos anos, a pedagogia do desenvolvimento da RIB, que se associa com os esforços, né, feitos por gente como o Paulo Galo, André Rocalha, o Alas Moreira, a Conexão Shukai, o próprio Elia Jabu, os esforços de certas linhas políticas, ah, vou citar aqui, aquele que eu acho que é o melhor vocaliza hoje o desenvolvimentismo no Brasil no cenário político que é o Ciro Gomes, mas não apenas ele, né, eu vejo esforços acontecendo da parte do Roberto Requião, eu vejo esforços acontecendo da parte do Aldo Rebelo, vejo esforços acontecendo de uma parte, né, do Partido dos Trabalhadores, né, gostaria que essa parte crescesse, enfim, percebo que o Brasil, em algum momento desta década, né, terá um clique mental e esse clique será, bom, nós estamos ficando para trás, nós estamos, somos os otários do mundo nesse momento, o Brasil é o país que é o otário do mundo nesse momento, é o país, né, e com isso faz muito mal a América do Sul, porque a América do Sul fica sem parâmetros, sem liderança, natural para tomar uma atitude um pouco mais responsável com os seus próprios países, né, nós somos, então, a região inteira que é a otária do mundo nesse momento, aquela que ainda está abrindo economia, né, fazendo liberalização de capitais, liberalização financeira, não quer fazer estrutura produtiva, prefere não fazer, está tranquilo em desindustrializar, ou seja, nós estamos 15, 20 anos atrás do que o mundo está agora, e isso vai cobrar um preço muito alto, isso é a destruição do futuro próximo do país, né, eu acredito, Germano, que nessa próxima década, em algum momento, haverá um clique, né, mental, na cultura política do Brasil, esse momento está chegando, acho que chegará mais cedo do que tarde, e na minha opinião, eu hoje trabalho na Revolução Industrial Brasileira, para alimentar, né, esse momento, eu sinto que, assim, todos os projetos que a gente está fazendo, tanto a RIB, quanto os outros, eles estão, assim, numa espécie de pré-produção histórica, né, o momento da produção histórica é daqui a pouco, nós estamos fazendo a pré-produção, nós estamos criando as condições para que esse momento, esse clique que vai acontecer no Brasil, vai chegar no Brasil em algum momento, aconteça, esse é o trabalho, essa é a missão, e é isso que eu acho que o projeto continua por isso, ele está vivo por isso, sinto que as pessoas estão despertando, aos poucos, mas estão, e essa é a ideia, sabe, essa é a intenção. Fausto, eu queria que você respondesse a uma pergunta que você próprio fez na sua introdução, nessa resposta, por que que a gente deve apoiar essa ideia de desenvolvimento? Porque desenvolvimento não significa apenas crescimento econômico, quero dizer com isso o seguinte, o desenvolvimento não é um fato econômico puro, embora ele tenha um componente econômico muito fundamental e necessário, crescimento econômico, ou seja, o enriquecimento daqueles que são os donos do capital, e também, naturalmente, aquilo que é o seu encadeamento na economia, através de empregos e salários, é parte do desenvolvimento, mas o desenvolvimento é um sentido mais amplo, ao menos na minha concepção, ele é uma ideia global, uma ideia, para usar uma palavra atual, uma ideia holística, o desenvolvimento é um projeto social, só que ao invés de ser um projeto social desse tipo fragmentado, compensatório, que diz assim, nós não chegaremos a ser um país realmente desenvolvido, então vamos compensar aqueles que são as vítimas do nosso subdesenvolvimento, com uma bolsa isso, uma bolsa aquilo, um projeto social aqui, um projeto social ali, etc, são todas iniciativas de muita boa vontade, de muita boa intenção, mas todas elas estruturalmente limitadas, todas elas fadadas a serem insuficientes, tá, essa é a minha visão, para mim, a superação da pobreza, a superação da desigualdade social, da desigualdade regional, a superação de flagelos brasileiros, do tipo, por exemplo, polícia que mata favelado, do tipo, gente pisando em água de esgoto, esse tipo de coisa, é o desenvolvimento, o desenvolvimento é, né, o atingimento de condições de bem-estar coletivo permanentes, né, garantidas econômicas, mas não só economicamente, mas também social e politicamente, no longo prazo, por um grande acordo nacional pelo desenvolvimento, ou seja, é preciso que o Brasil volte a se organizar coletivamente e dizer, nós queremos ser isto, né, e hoje essa ideia não existe, então, por que uma pedagogia do desenvolvimento? Uma pedagogia do desenvolvimento é necessária porque a sociedade brasileira como um todo precisa voltar a pensar o seguinte, cara, no fundo, não importa se o governo é da direita ou da esquerda, não importa se nós temos uma democracia que vota a cada quatro anos ou a cada cinco anos ou se reelege ou se não reelege, o que nós precisamos, sim, é manter uma base e essa base é econômica, é produtiva, que garanta à sociedade a condição perene de bem-estar. Então, assim, isso é composto de uma série de elementos. Um desses elementos é uma macroeconomia, ou seja, câmbio, juros, preço de salário, preço de importação, preço de exportação, sistema tributário, uma macroeconomia que conduza ao crescimento de longo prazo, estável e à democratização da riqueza. Então, essa é uma macroeconomia do desenvolvimento. Porém, uma macroeconomia do desenvolvimento sem uma microeconomia do desenvolvimento tampouco vai funcionar. E o que é uma microeconomia do desenvolvimento? É uma série de políticas intencionalmente realizadas para sofisticar a base produtiva brasileira para que ela possa sair desse primarismo que não encadeia produtivamente, que não distribui riqueza, gera riqueza, mas não distribui, para uma outra base produtiva moderna, contemporânea, que eu chamo de neoindustrial, e essa sim será capaz de espalhar a riqueza pela sociedade, criar uma nova base de empreendedores populares, de classe média. Essa nova base de empreendedores não é dono de franquia da Cacau Show, não é um... Porque é isso, o pessoal fala que o Brasil vai crescer sim. Basta o cara empreender um posto de gasolina, né, Fausto? Posto de gasolina, franquia da Cacau Show, abrir uma carrocinha do não sei o quê, etc. Não é isso. Então, assim, precisa-se de uma microeconomia do desenvolvimento que diga, não, gente, nós temos que pensar numa nova indústria brasileira de materiais avançados, nanotecnologia, numa nova indústria brasileira da manufatura aditiva, que é a impressão 3D, numa nova farmacêutica, biofarmacêutica, com acesso aos conhecimentos tradicionais associados da Amazônia, numa nova indústria energética, indústria do agro, numa nova indústria de defesa, e isso tudo, quer dizer, utilizando-se o conceito clássico, né, de indústria, que, por definição, né, que é o que a história ensina, tem altos encadeamentos econômicos, tem altas escalas de quantidade e alto valor agregado, que é o que eu chamo de escalabilidade de qualidade, e a questão da tendência da inovação, porque, claro, nesses segmentos econômicos, você precisa inovar, você precisa ter uma sociedade bem educada que tenha a capacidade de inventar coisas novas, né, então, esse processo vai educar o Brasil, não é educando o Brasil que nós vamos chegar a esse processo, esse processo demandará brasileiros de alta qualificação, né, e aí nós vamos parar de ter fuga de cérebro, nós vamos parar de ter boicote à universidade pública, nós vamos parar de ter gente evadindo-se da escola para ganhar mil reais como caixa de supermercado, etc, 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 e aí... Vamos parar de ter engenheiro no Uber? Engenheiro no Uber, exatamente, né, ou engenheiro trabalhando no mercado financeiro, que no fundo é a mesma coisa, embora para ele ele ganhe um bom salário, mas assim, é um engenheiro formado que não faz sistema de nada, que não faz projeto de nada, que não realiza a sua engenharia em nada, ele apenas opera finança, né, em nome da multiplicação do capital improdutivo em troca de um salário, é deprimente, quer dizer, você até consegue um certo nível de crescimento econômico, muito limitado, nesta situação, mas desenvolvimento não se consegue nessa situação, então é preciso um marco conceitual, que eu chamo de projeto de país, né, que diga para o Brasil próprio o seguinte, não, então tá, governe quem governe, isto aqui está mantido, essa é a meta do Brasil, nós teremos uma sociedade de bem-estar que não terá todos os problemas resolvidos só por causa disso, né, haverá sempre algum nível de desigualdade, mas será uma sociedade cuja média será alta e até aquele que está mais embaixo na escala da renda terá uma vida digna com seus direitos plenos atendidos, esse é o desenvolvimento. Ô Fausto, nessa jornada sua, eu não sei, não sei se a gente já conversou sobre isso alguma vez, ou se a gente conversou, eu não me recordo, quando você trabalhava como jornalista, você trabalhava, antes como você trabalhava para outras agências de notícias privadas, enfim, você trabalhava como jornalista sempre acompanhando a indústria, né, em São Paulo, se eu não me engano, né? É, eu moro em São Paulo, mas eu trabalhei em outros países, eu viajava muito, então eu tinha uma, eu tive, né, uma experiência com o setor industrial que é, assim, pelo menos no ocidente eu conheço ela razoavelmente toda, né? Legal, mas eu te pergunto o seguinte, naturalmente várias pessoas, vários industriais, enfim, pessoas que trabalham na indústria também, você deve manter relação, nessa sua transição para um jornalista independente no setor industrial, porque no fundo, no fundo o trabalho que você faz é um trabalho de, antes você fazia isso para as empresas, né, mas hoje você fazia isso de maneira independente, mas não deixa de ser um grande serviço que você ainda presta para as empresas todas, para as indústrias nacionais como um todo, talvez você preste um serviço melhor, um serviço, um melhor serviço para as associadas, para as empresas associadas da Fiesp, do que a própria Fiesp, nesse caso, eu pergunto isso para saber o seguinte, existe alguma relação sua ainda hoje, ou uma tentativa sua, ou uma tentativa das empresas de buscar uma relação para conseguir fortalecer o trabalho que você faz, e pergunto isso no setor empresarial, e aproveito para estender na política. Eu estava conversando com o Caio antes aqui sobre essa nossa conversa, e ele até me perguntou, pô, quem será que está na frente parlamentar em defesa da indústria, né, a gente vai dar uma olhada aqui, é o Newton Cardoso, lá de Minas Gerais, filho do ex-governador, do MDB, então, tem várias frentes de indústria no Congresso, de vários tipos de indústria diferentes, então, pergunto para saber, assim, existe um trabalho seu, ou o trabalho desses outros atores envolvidos na malhe-malhe existente indústria nacional, tanto no setor privado quanto na política hoje? Então, essa é uma pergunta que me chega com muita frequência, Germano, que eu respondo da seguinte maneira, olha, primeiramente, você tem que entender que o setor industrial tem uma diferença em relação aos setores primários, né, que, dada a própria característica, você tem subsetores que são muito diferentes entre si, só que não existe indústria completamente verticalizada, então, as empresas acabam sendo não apenas concorrentes dos seus concorrentes dentro do subsetor, mas eles são ofertantes e demandantes entre os subsetores, né, então, não necessariamente o interesse de um subsetor é igual ao interesse de outro subsetor, né, frequentemente eles entram em conflito interno, então, já isso causa estruturalmente no setor industrial uma dificuldade de unidade política, né, essa unidade política foi raras vezes encontrada na história, quando ela existe, ela existe porque ela está sendo coordenada por um Estado desenvolvimentista que quer fazer o país crescer, quer fazer a indústria alcançar melhores níveis de competitividade, produtividade, etc, etc, isso já houve no Brasil, nesse momento existia unidade política, né, mas hoje em dia não existe, então, veja, quando você fala que eu, dentro da Revolução Industrial Brasileira, presto um serviço para o setor industrial, eu concordo com você e me sinto assim, só que eu não sou reconhecido pelo setor industrial como fazendo isso, tá, porque parte do setor industrial foi cooptado, né, através de economistas do pensamento hegemônico, mídia econômica, né, foi cooptado para um pensamento que no fundo é anti-industrial num país periférico, o pensamento que basta reduzir tributos, basta educar a base da sociedade, mas não é possível que isso seja onipresente, cara, é onipresente isso aí? Pois é, não é onipresente, o meu trabalho é exatamente o de encontrar, né, as exceções a essa regra, tá, você tem que pensar que, assim, o que nós temos de formação, lemos livros, estudamos os assuntos sociais, políticos, econômicos, etc, etc, não é a vida dos industriais médios, a vida dos industriais médios é entender o seu próprio negócio, encontrar maneiras de ganhar dinheiro dentro do seu próprio negócio e, no máximo, entendem do seu setor, no máximo, né, eles têm uma leitura, né, da economia como um todo que é bem limitada, então não é, não é automática a associação do camarada que está frente, na frente de uma empresa sendo atacado por todos os lados, concorrência interna, concorrência externa, tributação excessiva, etc, etc, a associação dele com um pensamento complexo, como é o nosso, ao contrário, ele é uma presa fácil para um pensamento que diz assim, olha aí, é tudo culpa do Estado, se o Estado não te cobrasse 35% de imposto, você estava melhor, aí o cara põe na ponta do lápis e ele fala, se eu tirasse 35%, se eu tirasse a lei trabalhista, se eu tirasse o que lá, ele fala, é, eu estaria melhor, aí ele se vende para o pensamento liberal, então o que acontece, ele, crescentemente, a agenda liberal brasileira está perdendo força crescentemente, também na indústria, por conta da falsa promessa, ela não entrega o que promete, ela não entrega crescimento, ela não entrega aumento de competitividade, ela não entrega isso, nem tem como entregar, então por não entregar, os caras já estão ressabiados, eles falam, porra, teve Fernando Henrique, teve Lula, tirando um breve período ali da Dilma, que também não foi muito bem estruturado, mas aí já volta com o Temer, aí volta com o Paulo Guedes, é uma mesma receita, e eles estão percebendo que não há crescimento, não há aumento de competitividade, então existem exceções, está pulando, uma aqui, uma ali, e eu estou reunindo esse pessoal, eu converso com vários, semanalmente, por exemplo, eu assessoro um grupo que os caras, entendeu, tem um pensamento já completamente diferente dessa hegemonia que está na Fiesp, que está na CNI, que está na Firjan, que está na Fiergs, e tudo mais, que está em associações setoriais, por exemplo, vou citar aqui algumas, a BIMAC, pensa assim, ainda tem um pensamento muito, e é, você vê, máquinas e equipamentos, existem setores, por exemplo, o setor de química fina no Brasil, que é desse tamaninho, tem um pensamento melhor, eu diria, por exemplo, a BIMO, que é a Associação Brasileira de Fabricantes de Equipamentos Médicos Odontológicos, com a pandemia, passou a ter uma posição muito diferente da que tinha anteriormente, não chega a ser uma posição desenvolvimentista, mas percebeu a necessidade de estruturação produtiva, porque eles estavam, de repente, foram pegos calças curtas na mão, então, cada vez mais, está se percebendo que essa agenda liberal não entrega resultado, e eu estou fazendo um trabalho, eu estou querendo ver quem são essas pessoas, como eles podem ser educados num pensamento de projeto de país, voltarem a pensar o Brasil no longo prazo, de como as empresas deles são importantes para isso, como que o Brasil pode estruturar melhor as empresas deles, como foi um tiro no pé o fim da TJLP do BNDES, transformou o BNDES num banco comum, agora não tem mais essa condição de chegar lá e propor um projeto de 20 anos e conseguir do BNDES uma estruturação financeira que lhe permite investir. Isso foi em 2017, governo Temer, né? É, exatamente, exatamente, a troca da TJLP pela TLP, quer dizer, aos poucos, eu acho, mas é isso, Germano, isso também faz parte dessa pré-produção histórica, entendeu, de um momento que está chegando, em que haverá atores econômicos, atores políticos, atores sociais, despertando, né, para, e aí vai ser um momento de virada na história do Brasil, despertando para o fato de que, cara, precisamos sair dessa condição de país otário, né? Ô, Fausto, e qual que é a possibilidade de haver alguma penetração desse ideário nos jornalões, mas hoje, completamente dominados aí por esse pensamento liberal que já tem muito tempo, né? Então, tanto na rádio quanto na televisão, você tem alguns colunistas que eles são onipresentes, os caras falam o dia inteiro, assim, depois vai para a televisão e depois escrevem artigos e com esse pensamento, influenciando milhões de pessoas, portanto, inclusive esses industriais aí que ainda não se tocaram muito. Influenciando, inclusive, os ANCAPs. Influenciando, inclusive, os ANCAPs. Então, assim, há alguma possibilidade, você tem visto alguma abertura desses grandes jornais? Eu vi que o Wallace Moreira, ele vem escrevendo algumas colunas, não sei a regularidade disso, mas para o valor econômico. Mas há alguma possibilidade de esse pensamento com o colapso, assim, empírico dessa ideia? Há alguma possibilidade de entrada desse pensamento dos jornalões? Eu vou te dizer que possibilidade sempre há, embora hoje seja tão remota que esteja próxima de zero. as famílias que são donas da mídia brasileira, elas serão as últimas. As últimas. Eles são, talvez, os mais associados com o sistema financeiro. Eles dependem umbilicalmente. Aliás, eles fizeram uma grande transição da estrutura do seu capital para as finanças nas últimas décadas. Hoje, por exemplo, a corretora Orama é parte do Grupo Globo, não é à toa. Não sei se sabem disso. O Estadão, desde os anos 90, 80, 90, já se especializou em emprestar serviço para o mercado financeiro através de produtos específicos como agência-estado e todos os produtos dentro da agência-estado, a E-setorial, broadcast, não sei mais o quê. Então, eles dependem umbilicalmente do mercado financeiro. É evidente que eles serão os últimos. Então, eu não acho que vamos esperar nenhuma etapa desse processo acontecer dentro dos espaços tradicionais de mídia. Por isso mesmo, eu estou na mídia alternativa mesmo. Eu quero contribuir para esse processo histórico. Não vai ser dentro da mídia convencional que isso vai acontecer. A mídia convencional, se um dia compreender isso, será depois que esse processo estiver já em andamento avançado. É como eu vejo. O fato deles darem um espaço ou outro para o Oz, para o Paulo, tem muito mais a ver com uma tentativa de criar um verniz de diversidade de opinião. E mesmo assim, só naquele jornal que é lido pelas cabeças que já estão convencidas do que qualquer outra coisa. Você imagina, eu, por exemplo, vou te contar uma história aqui que eu acho que eu posso contar, não vai ter problema nenhum. O Paulo Gala estava projetando-se na internet há uns poucos anos atrás e foi convidado para participar de um programa matinal no Globo News. Aí começou a participar. Os caras da Globo News não haviam percebido quem era o Paulo Gala. Era quase diário esse programa, não é, Fausto? Era diário. Era diário. E ele, não sei se ele ia diariamente, mas ele ia com muita frequência. Ele fazia comentários rápidos, assim. E, de repente, ele dava uma, soltava, por exemplo, assim, ah, tudo bem, mas a gente tem que ver que o juro baixou porque os bancos públicos baixaram o juro primeiro. aí ele falava isso na Globo News. Aí a menina da Globo News ficava, assim, toda sem saber o que fazer. Aí, dali a pouco, ele dizia, é, pois é, porque se não fosse a Petrobras ter feito o controle do preço do não sei o que não sei o que lá, entendeu? Aí ficava todo mundo constrangido. Rapidamente, pararam de chamar o Paulo Gala. E eu sei, por fonte primária, que isso se deu por conflito de opinião. Quer dizer, é evidente, né? Não vão permitir que as pessoas, né, que têm pensamento diferente da milha eleitária, tão que os ancapes devem achar que é uma grande comunista, né, mas usam, como você falou, usam achando que é uma grande comunista, né, mas usam. Eles não vão permitir que uma pessoa que tenha um pensamento diferente da milha eleitária, do Sardenberg, etc., adentre os espaços privilegiados de comunicação, né? E para não ficar muito feio, e eu acho importante dizer isso, esse pessoal tem um remédio já plenamente comprovado, que é o tal do social-liberalismo, né? Eles dizem o seguinte, não, a gente tem, o pensamento econômico que existe é esse, não existe outro, eles tratam como se não existisse outro, né, para princípio de conversa. E aí, como esse pensamento não resolve questão de pobreza, não resolve questão estrutural, não resolve nada, aí eles chamam o quê? O comentarista que vai falar da política social de entrega de um benefício para a família da mulher preta. um comentarista que vai falar da entrega do benefício social para o travesti, e não sei mais o quê, aí não pode mais falar travesti, falei de novo, eu estou todo desatualizado nessas questões, mas enfim, são as compensações fragmentárias para grupos sociais, é o tal do social-liberalismo, é uma esquerda cosmopolita que não quer pensar em desenvolvimento, não quer pensar em mudança estrutural, não quer pensar em Estado, mas quer pensar apenas em pílulas compensatórias para manter tudo como está. É a velha frase do, como é que se chamava o escritor italiano, Lampedusa, no livro Leopardo, em que ele diz, é preciso manter tudo como está para mudar alguma coisa. Então é isso, muda-se tudo para manter tudo como está. O trabalho desse pessoal é isso, agora a onda é esse social-liberalismo, dizer, não, mas nós somos legais, nós somos legais. Todo mundo quer renda básica. Mas é bizarro porque é o seguinte também, o bolsonarismo, eu nem gosto de usar a palavra bolsonarismo, enfim, mas essa extrema-direita que está aí hoje, ela faz com que esse social-liberalismo seja realmente uma coisa mais razoável, entendeu? Mais razoável. Isso é que é bizarro, eu tinha falado antes dessa dilaceração do espectro político. Então acaba que os caras jogam tanto para um abismo o discurso que fica que esse social-liberalismo realmente soa mais sensato. É, isso aí. É um problema isso. Isso explica muita coisa, inclusive o conforto de certas lideranças políticas em simplesmente nem tratar de questões fundamentais. Eu queria perguntar, Paulo Paulo. Porque basta você propor uma uma compensação. Se você for generoso na sua proposta de compensação, você já fica do lado do bem, digamos assim. Sim. Falso, talvez aprofundando um pouquinho a questão do, desse marco macroeconômico do desenvolvimento e indo diretamente na questão cambial. Por muito tempo, o câmbio foi o cerne das, das propostas aí do pessoal do Bresser Pereira, por exemplo, que eles chamaram de novo desenvolvimentismo. Até com o Luiz Oreira, eles escreveram um livro, acho que até o Paulo Gala assinou esse livro também. Então, é esse marco do novo desenvolvimentismo que é centrado fundamentalmente na questão cambial, porque o Brasil ficou por muito tempo tendo esse câmbio sobrevalorizado, o que eles consideram que foi péssimo para a nossa indústria, que desde 90 ela só decai, a participação dela só vai decaindo no PIB. Então, assim, mas, bem, mais recentemente por algumas outras questões, a gente vem tendo esse câmbio que era para a gente de acordo, assim, pensando assim muito rasamente, tendo uma conclusão muito rasa em relação a esse marco do novo desenvolvimentismo, era para a indústria está se dinamizando, está achando muito bom, está crescendo bastante, porque a gente já está com meses e talvez anos com esse câmbio muito competitivo para a gente. Por que a indústria brasileira não conseguiu responder a esse câmbio? Ok, é, exatamente, o teu diagnóstico está correto, eu vou temperar um pouco o teu diagnóstico, mas estruturalmente ele está bem correto. Bom, é o seguinte, o fato é, você não passa 40 anos perdendo o tecido produtivo de uma atividade complexa, porque tem um lado também custoso de ser uma atividade complexa, não é igual, por exemplo, se de repente surge o décimo terceiro e eu ponho na sociedade e eu ponho uma banquinha na Paulista, eu vou vender mais do que no mês de janeiro, porque isso é uma atividade básica, se tem mais dinheiro circulando e eu ponho a minha banquinha na Paulista, eu vou ter mais resultado imediatamente, a indústria não funciona assim, então você não passa 40 anos desestruturando uma atividade da mais alta complexidade econômica que você tem no seu país, com vários fatores para além da questão cambial e depois em dois anos de câmbio no lugar você recupera, até porque a multiplicidade de fatores associados não esteve presente, então assim, essa discussão é muito séria, é porque a gente foi colocado num canto, eu digo assim, o pensamento nacional desenvolvimentista brasileiro foi colocado nas cordas num canto e apanhou tanto que a gente acaba ainda está se recuperando e tem que dizer certas coisas que, cara, a gente nunca disse que basta ter um câmbio competitivo e pronto, o câmbio funciona como se fosse o goleiro de um time, eu adoro essa metáfora, um time que tem um excelente goleiro tem um excelente ponto de partida para ser um grande time, você não toma gol, você toma pouco gol, então o gol é uma coisa importantíssima ter um excelente goleiro, o câmbio competitivo é um excelente goleiro, agora, se você tem um péssimo goleiro e tem um ótimo time, você até vai conseguir resultados, mas toda hora você vai tomar um frango, toda hora você vai tomar, chega uma hora que os caras da frente, eles estão cansados, entendeu? E aí, no fim do jogo, aí o técnico do time adversário substitui um jogador, bota um atacante ensabuado, aí o seu goleiro é fraco, você olha, pumba, tomou mais um, você perde, estava 3x3, suado, você toma um 4x3, perdeu o jogo, esse é o câmbio, né? Então ele é, aquilo que no debate econômico a gente diz que é uma condição necessária, mas não o suficiente, então as outras condições têm que estar presentes, né? E se tratando de uma atividade intrinsecamente complexa, porém também intrinsecamente de alto valor, intrinsecamente condocente ao desenvolvimento, como é o setor industrial, tanto o tradicional como os novos setores industriais, compartilham essas características, você precisa atender as demais condições, por isso que o que é necessário é ter um projeto de país de longo prazo, né? Olha, não pode ter um câmbio oscilante a ponto de você ter uma valorização como teve nas últimas décadas, não pode ter um juro, né? Ao sabor dos agentes de mercado que vá impedir a reprodução dos ciclos de investimento, né? Por questão de ser juro alto, Por pressão altista, né? Você tem que ter um juro no lugar e um câmbio no lugar no longo prazo. Isso não significa que você tenha que ter um câmbio a 5,50 para sempre, até porque os cálculos do Centro do Novo Desenvolvimentismo sequer falavam de câmbio a 5,50, né? Eu me lembro mesmo que eu fui ver o Nelson Marconi e dar palestra lá faz uns três anos, até acho que o Germano estava presente nesse dia. E o câmbio que ele propunha era alguma coisa entre 3,95, 3,95 e 4,20, um negócio assim, né? Isso ele propunha antes da pandemia, no dia lá do Congresso do Centro do CND, do Centro do Novo Desenvolvimentismo, onde eu participei das conferências. Estava lá o Bressy Pereira, estavam convidados internacionais, estava o Oreiro, estava o André Nassif, estava o Nelson Marconi, logicamente. Quer dizer, entende? Então, assim, dado que isso é assim, que você não consegue corrigir tudo em dois anos apenas, por ser uma atividade muito complexa e, tampouco, sem as demais condições, agora vamos partir para o restante do argumento. o Brasil perdeu o tecido industrial de maneira cavalar com esse período neoliberal, que não foi um neoliberal plenamente, mas foi, em assuntos fundamentais foi. Então, assim, a perda de tecido produtivo não se recupera apenas com fatores macroeconômicos, se recupera com políticas industriais microeconômicas de recomposição desse tecido produtivo. Eu quero dizer o seguinte, as empresas de ferro fundido, por exemplo, quase todas fecharam. Como é que você vai esperar que uma indústria de máquinas e equipamentos se recupere apenas com câmbio competitivo em dois anos sem ter a cadeia do ferro fundido ligada, funcionando? O cara vai atrás... Onde ele vai atrás do ferro fundido? Vira coeficiente de importação. Sendo coeficiente de importação, vira custo em dólar. Virando custo em dólar, isso já cria uma assimetria interna muito grande entre as multinacionais de máquinas e equipamentos instaladas e as empresas nacionais. Por quê? Porque as multinacionais vão comprar, primeiro, em grandíssima escala, segundo, de clientes, sócios, associados comerciais de fora do país que já são seus clientes associados às vezes a séculos. E aí, esse preço que eles vão pagar vai ser muito mais barato e em dólar que é a moeda que eles já operam. Ou seja, a substituição de exportações no caso, praças multinacionais, gera uma assimetria duplamente favorável em relação à empresa nacional que compete com ela dentro do próprio Brasil. Então, são esses outros fatores. Aí você tem uma situação sem contar os casos onde a única saída é a importação. Onde é a importação do bem final ou do bem intermediário complexo. que não tem nenhuma multinacional instalada no Brasil. É pior ainda nesse caso. Entendi. Exatamente. Então, o assunto não é simples. Por isso, eu também tenho toda a paciência do mundo com o público da Rive, que nunca explodiu quantitativamente, que não é um assunto simples realmente. O fato de eu ter... Eu sou um canal que recebe elogios de todo mundo. Todo mundo adora o canal. Porém, tem 18 mil cento e poucas pessoas inscritas, que é muito pouco. Cada vídeo tem duas mil visualizações, três mil no máximo. É isso. É uma visão complicada mesmo. É normal que seja assim. Entenderam? Mas é preciso fazer essa discussão. É preciso que alguém faça essa discussão. Então, senão a gente fica nessa simplificação que, no fundo, é contrária ao interesse nacional, ao interesse do Brasil, ao interesse da sociedade brasileira de desenvolver. Para desenvolver, precisa fazer esse debate. Por que com o câmbio no lugar, não resolveu? Não ia resolver nem no curto prazo e por causa dessas questões estruturais, tanto macro quanto microeconômicas. e aí a gente tem exemplos mundiais, o bom é isso, exemplos mundiais hoje que explicam, no tempo presente, o que se deve fazer. Ora, veja o caso da China, veja o caso do Vietnã, veja o caso da Coreia. Esses casos mostram que, se você não tem um tecido produtivo doméstico, nacional, com tecnologia proprietária, com capacidade de se encadear para formar a sua produção industrial final, num grau, numa quantidade, numa sofisticação tecnológica decente, aí, meu amigo, está ferrado. Que é onde nós estamos. Nós estamos ferrados. Nós estamos desindustriados. O Fausto, embora de uma maneira relativa. Existe possibilidade de correção, mas depende cada vez mais de projeto, intenção, vontade de fazer. Isso é o que está faltando. Vamos chamar o Fausto para o nosso quadro aí, Caio? Momento, gêmeo, quadro! A gente tem um quadro fixo aqui no programa, que é assim, o Jânio, o presidente Jânio Quadros, ele tinha o costume de mandar bilhetinhos escritos à mão. Lembra disso? Talvez você saiba disso. Ele fazia várias deliberações, pedidos, ordens, sugestões, agradecimentos, enfim. E é que no Política ao Quadrado, o nosso convidado, ele sempre é presidente por um bilhete, entendeu? E aí, então, você vai ser o... Já acabou de ser eleito. Acabou de ser eleito. Você vai ser presidente do Brasil hoje, entendeu? E você tem o seu bilhetinho que você pode enviar para qualquer pessoa, qualquer instituição, qualquer outro país, enfim. Qualquer coisa, falando o que você quiser, fazendo pedido, fazendo uma ordem, um agradecimento, uma sugestão, uma convocação, qualquer, absolutamente qualquer coisa. E aí, você compartilha aqui com a gente o destinatário e o conteúdo do bilhete, que aí a gente tem o mural dos bilhetes aí de todos os nossos convidados. E aí, é a sua vez. É isso aí, né, Caio? Isso. E aí, a gente transcreve e vai afixar lá no nosso site o mural de todo mundo que esteve aqui e foi presidente por um bilhete. Muito bem. Posso começar, então? Banda ver. Banda ver. Então, vou escrever o meu bilhete aqui, oralmente. Prezado Paulo Guedes, agora eu sou o presidente do Brasil e gostaria de comunicar, primeiramente, a sua demissão do Ministério da Economia e, segundo, comunicar que já dei ordens ao Ministério da Justiça, Polícia Federal e demais instituições de polícia e controle jurídico nacionais e internacionais para que todas as suas contas e atividades financeiras no Brasil e fora do Brasil sejam devidamente investigadas e, caso se encontrem irregularidades, todas serão publicizadas, processadas e, de imediato, serão expedidas ordens judiciais para impedir a sua saída do país, confisco de bens, cassação do seu passaporte, para que você possa responder perante a lei a qualquer eventual deslize ou mesmo prática de crime ilícito contra a economia nacional, a economia popular. Foi um prazer enviar-lhe esse bilhete para o Zado Paulo Guedes. Muito bom. Cuidado, Paulo Guedes. Não deixe o Fausto ser eleito, não. Cuidado. Bacana, Zé. Inigosíssimo. Muito bom, cara. Muito bom. Ô, Fausto, valeu demais, cara. Muito bom ter você aqui com a gente. Fausto Oliveira que está lançando essa semana, para quem está ouvindo mais para frente, nós estamos falando aqui na semana do dia 5 de dezembro. Então, hoje, a gente está colocando esse programa no ar aqui no dia 6. O livro está sendo lançado agora no dia 5 de dezembro de 2021. O Ancap. Então, está aí para quem quiser comprar, acho que vale a pena. E um livro de ficção do Fausto e quem quiser acompanhar ele, ele está na Revolução Industrial Brasileira. Fausto, acho que o trabalho que você faz, eu já te acompanho faz tempo, a gente já se conhece também faz um tempo, agradeço você estar aqui. Você sabe o tanto que eu admiro o trabalho que você faz, enfim, sempre que eu posso, estou acompanhando também, estou lendo. Eu acho que a visão que você tem de preparo histórico do terreno para o que vai vir, eu acho que ela é bem lúcida e eu acho também que você, que essa sua audiência, você falou que você está com quase 20 mil inscritos lá no canal no YouTube, enfim, eu acho que você pode ter certeza que esses, todos que estão ouvindo, são multiplicadores muito importantes, você deve ter certeza disso, né? São todos multiplicadores muito importantes e são esses caras que vão ajudar muito a divulgar ainda mais. Espero que você consiga também fortalecer o projeto mais para frente, eu acho que você tem uma visão bem única da comunicação jornalística e econômica, não tem ninguém que faz o trabalho parecido, espero que você continue e agradeço aqui em nome da galera do Política ao Quadrado você ter vindo conversar com a gente no dia de hoje, cara, foi muito bom. Germano, muito obrigado, Caio, muito obrigado, eu fiquei muito contente com essa conversa, foi de alto nível, em especial eu agradeço pela oportunidade de divulgar esse lançamento do meu livro, que é um projeto que me deu um enorme orgulho, uma satisfação grande de fazer, de publicar, finalmente, né? Consegui publicar a minha ficção, agora eu não paro mais e, enfim, convidar a todos aí também a fazer a leitura do Ancap e a assinar o seu podcast, o Política ao Quadrado, que deu para ver que é de alto nível. Beleza? Muito obrigado aí pela possibilidade de participar. Muito obrigado, só para encerrar mesmo, Fausto, todo mundo que vem aqui a gente pede uma música da pessoa, a música da vida da pessoa, você pode falar uma ou duas, que a gente tem um mural de músicas também. A playlist do Spotify tem a playlist, é uma música ao quadrado. Todo mundo que vem aqui fala algumas músicas e a gente está enriquecendo essa playlist lá só com sonzeira. Uau! Não, legal! Eu vou colocar, então, uma música que marcou o meu ano de 2021, uma descoberta que eu fiz com a minha esposa através do Spotify mesmo, de uma banda argentina dos anos 70 chamada Seru Hiram. E vou colocar para vocês, então, a música se chama La Graça de las Capitales. É uma canção bem setentista, só que super interessante, complexa, muito inovadora para a época e que eu realmente considero uma música marcante. Toda a obra da banda Seru Hiram eu acho excepcionalmente interessante, foi uma descoberta muito bacana. Aliás, eu recomendo muito que se escute música argentina popular, sabe? Tem muita música argentina excelente. E o Seru Hiram para mim é o... Charlie Garcia, lógico, que participava do Seru Hiram, é um mestre, um cara grandíssimo, mas especialmente essa canção, então, eu vou deixar para a playlist aí do Política ao Quadrado. Chama-se La Graça de las Capitales. Ótimo, muito obrigado. Viva a pátria grande, né? Viva também. A Revolução Industrial Brasileira, parabéns mesmo pelo trabalho. É isso, pessoal, continuem acompanhando a gente, acompanhando o Fausto também, leiam o Ancap e nos sigam nas redes sociais. Estamos no Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. E é isso. Ficamos por aqui. Um grande abraço! Valeu! O Política ao Quadrado é uma produção independente ao quadrado. Ajude a gente. Acesse politicaalquadrado.com.br Ou se puder, faça um pix para politicaalquadrado.com.br Apresentação, Lívia Carolina e Caio Barros. Técnica e vídeo, Cauê Pinto e Daniel Madeira. Edição e mixagem, Bruno Rossetti. Comunicação, Camila Neves, Gabriel Valentim, Matheus Henrique e Larissa Costa. Produção, Germano Neto. Eu. E aí E aí E aí E aí